Bom dia, em equipe. O escritor romano Paulo preferiu o gênero epistolar como era comum em sua época. Foram várias as suas cartas endereçadas a pessoas e comunidades. Invariavelmente, o gênio de Tarso começava seu livro para uma comunidade indicando a autoria do texto. Eram ele e mais alguém, como Sóstenes, Timóteo, Silvano e Tércio. Numa delas, como foram vários os colaboradores, ele agradeceu aos seus irmãos companheiros. Em apenas uma, não reconheceu seu colaborador precisamente por estar sozinho na cadeia. Paulo se apresentava, portanto, como co-autor de seus livros. Devemos mirar no seu exemplo. Não produzimos sozinhos, não vendemos sozinhos, não viajamos sozinhos. Por que então dizemos meu livro, meu quadro, minha música, minha venda, minha viagem? Não terminamos nosso curso sozinhos, não compramos sozinhos, não vencemos sozinhos. Por que então dizemos minha classificação, meu diploma, meu carro, minha vitória? Chegamos, fizemos, realizamos, porque contamos com pessoas que estiveram ao nosso lado, animando-nos, inspirando-nos, financiando-nos e, muitas vezes, assumindo a parte mais pesada da nossa tarefa. Devemos valorizar quem segue conosco. Como Paulo, devemos registrar, por ser a expressão dos fatos, os nomes dos nossos sóstenes, Timóteos, Silvanos e Tércios. Então, eu lhe desejo um bom dia, colaborativo. Um bom dia aqui, do Israel Belo de Azevedo. Um bom dia aqui, do Israel Belo de Azevedo.